O alto valor do preço do combustível é o principal motivo para a manifestação dos caminhoneiros que começou no final da noite do último domingo. Na região, a categoria tem realizado atos pacíficos. No oeste paulista, os caminhoneiros realizam paralisações em sete cidades da região. A principal, na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente. Os manifestantes estão concentrados na margem da via. Eles alegam que estão pagando para trabalhar. E em Aracatuba, também ocorre paralisação de caminhoneiros. Desde segunda-feira, alguns caminhões estão parados no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia Marechal Rondon. Os manifestantes usam faixas pedindo greve geral e redução do preço do diesel. Na região de Rio Preto, viaturas da Polícia Rodoviária Federal se deslocaram hoje até José Bonifácio para negociar com os caminhoneiros. Eles também promovem paralisações pacíficas, principalmente na BR-153. Por enquanto, nenhum trecho foi interditado, mas a Justiça já concedeu uma liminar, proibindo o bloqueio da pista.